Oi, eu sou a Vitória Bastos e eu trabalho com o tema de mudanças climáticas no IDESAM. Hoje eu vou responder as perguntas que vocês fizeram nas redes sociais. Qual é a diferença entre mudanças climáticas e aquecimento global? Bom, os dois conceitos, eles estão interligados. Como a Terra é um sistema em que tudo está conectado, quando acontece uma mudança em uma área, ela vai afetar em mudanças nas outras áreas também. Mas o conceito de mudanças climáticas, ele é mais amplo. Então ele envolve todos os fenômenos que acontecem em decorrência das mudanças climáticas. Por exemplo, as chuvas extremas, as secas, os furacões e as ondas de calor. Já o aquecimento global, ele é um conceito que está dentro do tema de mudanças climáticas e ele é diretamente ligado com o aumento médio da temperatura da Terra. E ele acontece por conta dos gases de efeito estufa que nós e a sociedade como um todo, as indústrias, as empresas, emitem para gerar suas atividades. Então, por exemplo, a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento gera gases de efeito estufa que geram o aquecimento global. E aí, esse conceito de aquecimento global está dentro do conceito de mudanças climáticas. Por que plantar árvores na Amazônia parece ser mais relevante para o clima do que em outros biomas? A floresta amazônica é uma floresta tropical. Inclusive, é a maior floresta tropical do mundo. Então, ela serve como uma grande reguladora do nosso clima. E isso se dá principalmente por conta de dois fatores, da sua biomassa e da sua umidade. Então, a floresta amazônica fica na região equatorial, que é uma região muito quente, muito úmida. E esses fatores fazem com que a floresta tenha uma densidade de biomassa, ou seja, seja cheia de árvores. E isso faz com que o gás carbônico fique armazenado dentro dessas árvores. Então, as árvores armazenam uma grande quantidade de gás carbônico, que ajuda a gente a deixar a atmosfera, de certa forma, mais limpa. E esse carbono fica lá, preso dentro dessas árvores. Quando a gente faz uma atividade como, por exemplo, o desmatamento ou as queimadas, isso acaba liberando esse gás carbônico para a atmosfera e impactando negativamente o clima. O segundo fator pelo qual a floresta amazônica é uma reguladora do clima, ou seja, porque é tão importante plantar árvores nesse bioma ou conservar as florestas que já existem, é a sua umidade. Então, a Amazônia é um bioma com muitos rios e muita água dentro das próprias árvores da sua floresta. Essa água que fica nos rios e nas árvores, elas transpiram, ou seja, as moléculas de água vão para a atmosfera, elas ficam na atmosfera e formam o conceito de rios voadores. Esses rios voadores alimentam o regime de chuvas da região, perto da floresta amazônica, e isso faz com que a Amazônia, então, seja uma reguladora do clima por conta da sua capacidade de fazer esses rios voadores. Então, quando acontecem atividades como o desmatamento ou queimadas, que acabam atrapalhando esses processos que eu acabei de contar para vocês, isso impacta na capacidade da floresta de ser uma reguladora do clima. Por isso é tão importante plantar árvores nesse bioma e também conservar a sua floresta nativa. Como fazer algo efetivo que possa ter impacto real? Tem diversas formas de ajudar a floresta amazônica. Uma delas seria apoiar instituições, organizações ou projetos que atuam com esse tema, por exemplo, de conservação, de restauração e com cadeias produtivas locais. Apoiando esse tipo de projeto é uma forma de garantir sustentabilidade para que essas instituições e organizações continuem trabalhando e impactando positivamente a floresta amazônica. Uma outra forma também muito importante e mais prática ainda é observar os nossos costumes de consumo e modo de vida. Consumir produtos que tenham um impacto positivo no meio ambiente, como, por exemplo, produtos que vêm de cadeias produtivas sustentáveis da Amazônia, é uma forma de contribuir para que essas cadeias produtivas continuem funcionando e mantenham a floresta em pé. Vamos deixar mais pessoas em clima de Amazônia? Curta, comente, compartilhe e a floresta agradece! Amazônia